Momentos importantes que passei no clube, no clube onde fui muito feliz e que gostei muito de representar. Lembro-me de um lance que foi um dos lances mais importantes, não sei se a melhor defesa, mas uma das mais importantes ao serviço do Benfica, que foi na final da Taça de Portugal, nas Caldas da Rainha, em que o Benfica ganhou ao Sporting em 1918 e a 15 segundos do fim, a um livre de 7 metros contra o Benfica, em que o Luís Hernani foi marcar e o consegui defender, dando vitória ao Benfica nessa Taça. Em relação às situações que se passaram ao longo da minha carreira, lembro-me que no ano seguinte há a vitória sobre o Sporting na Taça de Portugal nas Caldas. O Sporting, além de não ter protestado esse show e não ter deixado que a Taça e as medalhas fossem entregues em campo, tentou junto à Federação que no ano seguinte a Taça de Portugal fosse disputada em duas mãos. Então, aconteceu que, curiosamente, o Benfica e o Sporting se encontraram novamente, sendo o primeiro jogo no pavilhão Borges Coutinho, em que nós vencemos por um golo 27-26, em que os atletas do Sporting, lembro-me perfeitamente, fizeram uma enorme festa porque, como a segunda mão era deputada em Alvalade, teriam toda a vantagem em recuperar desse resultado. A situação curiosa é que nós fomos à Alvalade e vencemos a segunda mão também por 20-19. Portanto, foi um momento importante. O jogo, talvez o melhor jogo, se bem que é sempre difícil dizer qual o gol deles, na altura em que o ABC de Braga dominava o panorama do handball português, fomos a Braga, na meia-final, vencer o ABC e passar à final com o Valenenses, que disputámos no Fonchal, que acabámos também por ver sempre.